Veja como é que você está, veja os pequenos Olá hoje menino Estão assaltando o Ramião Olá Hoje você não está vendo aí Eu não veja, vê! Vê, vê coisas coisas, vê como é que eles vão Se vão começar a abaixar o saco, e olha Olha lá, o saco, olha o saco, olha o saco, e o vão começar a caer os saco Olha Olha como eles estão banidos? É melhor isso Voilà! Olha детей!? Não, não está! Tengamos más policiais! Olha os outros estão aqui. Até essa senhora... Olha os ebitos estão à caírambnais, olha! Olha o saco, meu Deus! Olha o saco, olha esse medo Como é que sai, ele acabou de ir! Eu já sabia que você estava называется... O que Cristo fez? Ele não para, ele não para, olha só. Olha só, meu, olha, 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 olha o saco, tá aí, olha só. Ele vai ver, é assim. Olha aí, meu senhor. Olha, o que é bom lá? Isso é isso.